Olá, nessa videoaula vamos mostrar a você as funcionalidades do módulo relação produtos fornecedor no sistema G6. Às vezes acontece de comprarmos uma mesma mercadoria de fornecedores diferentes, por questões de preço, prazo ou até mesmo atendimento. Só que cada fornecedor tem um código diferente para um produto. Então, pra facilitar o dia a dia da empresa, na hora de cadastrar produtos ou importar o XML da nota fiscal de compra, o módulo relação produtos fornecedor faz todo esse trabalho pra você. Esse recurso identifica e relaciona o produto comprado com o fornecedor do XML, além de fazer essa identificação para com os produtos que já estão cadastrados no sistema. Então, vamos conhecer como ativar essa função. Entrando no menu lateral cadastros, você vai abrir o módulo relação produtos fornecedor e pressionando enter vai verificar todos os fornecedores já cadastrados no sistema. Vamos selecionar um deles e clicar em editar. É então na aba vinculação de produtos que nós iremos vincular o produto ao fornecedor. Lembrando que isso também pode ser feito no momento da importação do XML da nota fiscal de entrada. Já nas abas Itens, nós iremos encontrar a relação dos produtos já vinculados a este fornecedor. Aqui estão especificados a descrição completa do produto, o nosso código interno, o código deste produto com este fornecedor, o código da operação Qscal utilizada para comprarmos este produto deste fornecedor e ainda podemos excluir a relação deste item com este fornecedor. Desta forma, quando o sistema fizer a importação do XML e da nota fiscal de compra, automaticamente os códigos e fornecedores serão correlacionados. Para incluir um novo produto a esta relação, você vai acessar a aba vinculação de produtos, informar o código do produto lá no fornecedor e agora nós vamos relacionar este produto a um produto da sua empresa já cadastrado no sistema. Para isso, pressione Enter para acessar a listagem de produtos e serviços da sua empresa e selecione um produto. Como você pode ver, agora este produto está relacionado a este código 298421. Vamos informar o código fiscal que será utilizado toda vez que dermos entrada deste produto no sistema. Preenchidos todos os dados, vamos gravar as informações e este produto passa a constar na relação deste fornecedor. Se decidir removê-lo, é só clicar neste ícone ao lado. Agora sim! Toda vez que você der entrada do XML da nota fiscal de compra deste fornecedor, contendo itens desta relação, o sistema vai preencher e correlacionar os dados automaticamente. Isso vai agilizar o seu trabalho, poupando tempo com conferências e a procura por informações. Até o nosso próximo tutorial! Tchau! 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 Tchau!